Olá, Fabrício Vanessa aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre o poder do silêncio no que diz respeito a metas, a sonhos. Por que é importante o silêncio, ou seja, você não compartilhar isso com outras pessoas? Isso vai ser o objetivo aqui da nossa conversa hoje. E na verdade, assim, no início aqui do vídeo, eu vou falar algo que pode parecer meio contraditório, mas no final das contas você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Em algumas coisas, em alguns momentos, é importante sim você falar do que você quer fazer para outras pessoas. Inclusive, se você acompanha aqui o canal constantemente, eu estou falando aqui constantemente que nesse ano de 2019 eu vou escrever o meu primeiro livro. Então isso eu estou compartilhando uma meta que eu tenho com você e com outras milhares de pessoas. Mas na maioria das vezes, na maioria das vezes, isso não é bom, compartilhar as metas. E aí, no final aqui, vai ter uma pergunta para vocês fazerem para distinguir quando vai ser o momento de compartilhar ou não. Mas já te adianto que na maioria das vezes, o melhor é não compartilhar. E sobre isso de não compartilhar metas e sonhos, algumas pessoas têm também essa opinião, mas elas acreditam que, por exemplo, eu não vou compartilhar porque aí as pessoas vão invejar e aí nada vai dar certo e tal. Enfim, isso pode acontecer sim, mas pelo menos na minha opinião, isso na boa parte das vezes é uma desculpa. Às vezes a pessoa quis fazer uma coisa e não deu certo, alguém invejou, por isso que deu errado. É um tipo de vitimismo, pelo menos na minha opinião. Qual é a razão, na minha visão, de você evitar compartilhar seus sonhos, suas metas com a maioria das pessoas? A gente conversa bastante aqui no canal sobre fé. A fé no sentido de alcançar algo que seja importante para você. Você acreditar que você pode fazer aquilo e depois, no fim das contas, você acreditar que você já tem aquilo, que você já é aquilo. Um dos assuntos que a gente conversa aqui sobre lei da atração, poder do subconsciente, gira em torno disso. E o que acontece? Boa parte das vezes, eu diria, pelo menos o que aconteceu comigo era assim, é quando você compartilha algo com alguém, a sua fé é minada. Boa parte das pessoas, elas minam a nossa fé. E muitas vezes, talvez até na maioria, não de forma intencional, mas sim como uma forma de ajudar, de querer proteger. Então, por exemplo, vamos dizer que você queira ter o seu negócio próprio, por exemplo, mas, sei lá, seu pai, ou sua mãe, ou seu marido, ou sua esposa, não vê isso com bons olhos. E você vai ali cheio de vontade e tal, falando o que você quer fazer, que você está muito animado e tal. Só que essa pessoa, ela está focada na crise, por exemplo, né? Assiste muito jornal e tal, e na cabeça dela só tem crise. Ela vai te falar, não, mas que isso? Como assim montou um negócio agora? Ora, não está em tempo para isso, tem que ter um negocinho aí para você ter um emprego aí que te dá o que você precisa para viver e está bom, porque senão vai ser arriscado e tal. E isso vai minar a sua fé, com toda certeza. Isso para qualquer coisa, né? Se você quiser passar em um concurso público, sei lá, se você quiser um relacionamento novo, para qualquer coisa, qualquer coisa, sempre vão ter as pessoas que vão minar a nossa fé. Então, essa é a razão para você ter realmente muito cuidado de com quem você compartilha essa meta. Beleza, mas como que eu distingo isso, Fabrício? Eu, particularmente, me faço a seguinte pergunta, olha. Essa pessoa, ou essas pessoas que eu vou compartilhar a minha meta, elas aumentariam a minha fé ou diminuiriam, drenaria a minha fé? Essa pessoa que eu quero falar, qual seria o efeito? E foi exatamente me fazendo essa pergunta que eu resolvi compartilhar com vocês aqui a questão do livro, porque eu sei que a gigantesca maioria das pessoas aqui confiam que eu posso fazer isso, e muitas e muitas, inclusive, já falaram que querem adquirir uma grande quantidade e tal. E o que isso faz? Quando eu vejo esse tipo de comentário, eu falo que eu tenho uma meta e recebo muito feedback positivo de pessoas falando Pô, Fabrício, faz isso mesmo e tal, vai ser maravilhoso. Isso aumenta cada mais a minha fé e torna a conquista do meu objetivo mais fácil e mais rápido. Mas, infelizmente, infelizmente, às vezes no nosso contexto, no nosso redor, isso não é assim. Por exemplo, essa questão do livro, não tem ninguém da minha família, por exemplo, que saiba disso, a não ser a minha esposa, né, mas da minha família, meus pais ou minha irmã, enfim, não sabem desse objetivo, né, porque talvez pra eles não, como eu tô dizendo, não é nem por mal que eles talvez vão me desanimar porque querem, mas isso não é uma realidade, não é, é, ninguém da minha família nunca escreveu um livro, alguma coisa assim, né, então vai ficar, pode ser algo assim, poxa, mas que isso, Fabrício, isso deve ser algo muito difícil e tal, será que é bom mesmo? Isso, provavelmente, é, drenaria a minha fé. No meu caso aqui, específico, nenhum comentário negativo iria me tirar desse objetivo, porque ele já tá muito fixo, mas, se fosse um tempo atrás, onde eu não tinha me desenvolvido ainda o suficiente, né, pra, vamos dizer assim, pra não me importar, vamos dizer assim, com opiniões negativas, né, basicamente isso, é, isso com certeza me afetaria, né, e pra boa parte das pessoas isso afeta de uma forma, é, muito forte, né, a opinião das outras pessoas, se, se deve fazer algo ou não, enfim, é esse tipo de coisa. Então, antes de compartilhar suas metas, faça a pergunta, essa pessoa ou essas pessoas me ajudariam a ter mais fé ou menos fé? E aí, com a resposta, você, é, define realmente o que você vai fazer. E, pelo menos, quando eu me fiz essa pergunta, boa parte das vezes, na maioria delas, eu escolhi ficar caladinho, porque eu percebi que as pessoas que eu iria compartilhar, é, não teriam o efeito que eu gostaria, diminuiria a minha fé. Certo? Fez sentido? Isso que a gente conversou aqui hoje? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber a sua opinião. Se você gostou, dá um like, e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho, pra não perder os próximos vídeos. É isso, um abraço e até a próxima. É isso, um abraço e até a próxima.